Amigo Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Eu vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Eu não peço uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Eu não peço uma paixão Quero mandar um abraço Para Rui Lá-Tarico Rui Funcionário do A B C Valeu Rui Amigo Eu vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Eu não peço uma paixão Eu vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Eu não peço uma paixão Eu vá ficar aqui chorando Não peço uma paixão Não peço uma paixão Eu não mixe você Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabe compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabe na outra tarde E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É mais quem vem e tem nada Quem me fez um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender E por ti Nenhum paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A pior coisa do mundo É mais quem tem enganado Quem me fez um grande amor Não merece ser feliz Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Pelo amor de Deus 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 Amigo 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 Não vende, eu estou Nem pedido perdão Não vá me deixar Não vende com isto Sou capaz de chorar Meu erro foi Foi de amar demais Fiúmes veio então Pra me tirar a paz Não sei porquê Eu fiz você chorar Mas mesmo assim você Não pode me deixar Não Não vá me deixar Não vê que eu estou Começando a chorar A chorar Meu erro foi Foi de amar demais Foi de amar demais Fiúmes veio então Pra me tirar a paz Não sei porquê Não sei porquê Eu fiz você chorar Mas mesmo assim você Não pode me deixar Não 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 vá me deixar Não vê que eu estou A chorar Todo mais eu acho tem A chorar A chorar A chorar Quando não estás junto a mim Verônica, eu não quero de ti E te amo tanto, e não gosto mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu não quero de ti E te amo tanto, e não gosto mais E te quero tanto, amor Quero, meus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu não quero de ti E te amo tanto, e não gosto mais E te amo tanto, amor Oh, 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 oh Sinto que é grande a tristeza E o intenso inferno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Nem nada mais posso crer Para mim nada existe Sinto que é grande a tristeza Só me deu sem dizer Por que fico tão triste Sinto que é grande a tristeza Sinto uma cruz Eu carrego bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança Do amor que morreu A atriz da tristeza A tristeza E treze e mais nada Vou alegrando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que eu carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Me expreço e mais nada Vou alegrando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que eu carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou alegrando a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu Que a vida me deu Teu sorriso iluminado Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Terer alguém assim Feito água cristalina E o procura no bar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz esta vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz esta vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz esta vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz esta vontade Do meu coração Do meu coração Do meu coração Vem matar minha saudade Do meu coração Teu lindo olhar Eu me preso no moreno Do meu coração Do meu coração Do meu coração Tu tem os olhos O verde do mar Do seu coração Vem matar minha saudade Eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantaria as mágoas em uma canção E viver o rei de janeiro Entre as parentes do teu coração morena Quisera ser um chorão Cantaria as mágoas em uma canção E viver o rei de janeiro Entre as parentes do teu coração morena Morena Baracão, vizinho, sem empenhado Sem pintura lá no muro Baracão, é bancalou Lá não existe felicidade E arranha-céu Pois quem mora lá no muro Viz e pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer Sinfonia De pardaz Anunciando Lá não existe E o amor inteiro Do cinto dia Do cinto dia Peço uma vez Ave Maria 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 E o novo inteiro, doce do dia, rezo na peste, Ave Maria. E o novo inteiro, doce do dia, rezo na peste, Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma peste, Ave Maria. Vento que balança as falhas do copino, Vento que entrece as ondas do ar. Vento que assanha os cabelos da morena, E traz do fim e afilar. Vento que balança as falhas do copino, Vento que entrece as ondas do ar. Vento que assanha os cabelos da morena, E traz do fim e afilar. Vento que assobinha no telhado, Chamando para a lua esse ar. Vento que na beira lá da praia, Escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, Vim-se mais lembrando do meu bem. Vento, Vento, Diga por favor, Aonde se escondeu o meu amor. Vento, Diga por favor, Aonde se escondeu o meu amor. Vento, Diga por favor, Aonde se escondeu o meu amor. Vento que assombia no telhado, Chamando para a lua esse ar. Vento, Diga por favor, Aonde se escondeu o meu amor. Vento, Diga por favor, Qualquer dia, Qualquer hora, A gente se encontra. Vento, Diga por favor, Aonde se escondeu o meu amor. Vento, Diga por favor, Aonde se escondeu o meu amor. Pra matar a saudade Da felicidade Todo instante deixando passamos E promessa juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindo a sua coração Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Música 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 Pra matar a saudade Música Da felicidade Música 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 O amor em destoque, vá com Deus Tente sorrir por mim, amor meu Se o destino tá abraçado Pra vivermos lado a lado, vá com Deus Desvi minha alma, ó o teitor Nos braços de nós dois, pra ser o sol Você nada entendia, que tudo te esperava Nas horas mais sublimes, do meu eu Vá com Deus O amor em destoque, vá com Deus Tente sorrir por mim, amor meu Se o destino tá abraçado Pra vivermos lado a lado, vá com Deus O seco, perdona esse pobre coitado E de joelho resolvido, perdido na chuva, caindo sem parar Ó tempo, será que o senhor se zangou? E só por isso o som retinou, fazendo caindo da chuva Meu Deus, eu pedi pra no sol, se esplandeira um pouquinho Pediu pra chover, pra chover de nozinho Pra ver se nasceu na planta do chão Ó Deus, eu não recebi direito se eu me perdoe Eu acho que a culpa foi Esse pobre que não sabe fazer em coração Eu devo, perdonho, encher meus olhos de água E sendo pedido, cheio de mágoa O sol inclemente, se arrepiar O seu dia, o seu dia, toda hora, por chegar em pé O seu dia, o seu dia, o seu dia, para acabar com o inferno O seu dia, o seu dia, o seu dia, para acabar com o inferno Meu Deus, eu pedi pra no sol, se esplandeira um pouquinho Pediu pra chover, pra chover de nozinho Pra ver se nasceu na planta do chão Ó Deus, eu não recebi direito se eu me perdoe Eu acho que a culpa foi Esse pobre que não sabe fazer em coração Eu devo, perdonho, encher meus olhos de água E sendo pedido, cheio de mágoa O seu inclemente, se arrepiar Desculpem, eu pedi a toda hora, por chegar em pé Desculpem, eu pedi para acabar com o inferno Que o ser queimou, no meu seara Eu daria tudo, que tivesse Para voltar aos tempos de criança Eu não sei por que a gente cresce E não sei por que a gente E não sei por que a gente Essa lembrança Tá a noite Aos domindo, missas JO çalış Na nature Da cidade de minha Onde eu nasci Ai, meu Deus, eu era Tão genio Do meu pequenino Vira ele Que saudade da Confessoria Ele ensinou O que eu amava Onde andará Maria Tia Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Medinada Quantas amensuras Eu fazia Jornos de botões Sobre as calçadas Eu era feliz E na alzaria Me saudade da Confessoria Desde esse Lombo O que eu amava Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda E não sabia Eu Era feliz E não sabia São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve os sentimentos O nosso amor Está magoando Mas eu tento Parfim da minha vida Retreguei Em duas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nossos loucos Joramentos E esse medo De perder você Que eu amo Me faz tão fria Indiferente Da situação Vou confessar Vou confessar Renunciei Renunciei De tanto Louco Amor Mesmo Malvendo Sou Por quem A minha Dor No quarto Escuro Do meu Edo Sem Resposta Não Não Acredito Que conheci Você A causa Do destino Foi Deus Quem trouxe E depois Do meu Caminho Pra mostrar Que não Sou Nada Sem Você Vou Confessar Renunciei Você De tanto Louco Amor Mesmo Morrendo Sou Por quem A minha Dor No quarto Escuro Do meu Ego Sem Resposta Não Acredito Que conheci Você A causa Do destino Foi Deus Quem trouxe E depois Do meu Caminho Pra me Mostrar Que não Sou Nada Sem Você Meus pensamentos Toda forma Eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Meu videotape Que dentro De mim Retrata Todo Meu Inconsciente De maneira Natural Tô 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 Tendo Agora Pro lugar Tontinho Meu Quero Mandela E preguiçosa Pra deitar Em minha Volta Sinfonia De Pardais Cantando Para A majestade Sábia A majestade Sábia Tô Tendo Agora Pro lugar Tontinho Meu Quero Mandela E preguiçosa Pra deitar Em minha Volta Sinfonia De Pardais Cantando Para A majestade Sábia A majestade Sábia Essa viagem Dentro de mim Foi tão linda Eu vou voltar A realidade Pra esse mundo De Deus Aqui eu vejo Plantas Lindas E cheirosas Todas Me dando Passagem Perfumando O corpo Meu Tô Vindo Agora Pro lugar Tontinho Meu Quero Mandela E preguiçosa Pra deitar Em minha Volta Sinfonia De Pardais Cantando Para A majestade Sábia A majestade A majestade Sábia Onde é que você se esconde Onde é que você se esconde Sábia 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 Não me deixe Fica tão triste Sem saber Que você Ainda existe Sábia 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 Eu não sei se você sobreviveu Eu só sei que não há ninguém na terra Que eu sinto a sua falta Como eu Sábia Eu só sei que não há ninguém na terra Que eu sinto a sua falta Como eu Sábia Sábia Eu sou seu melhor amigo Ei Sábia Sábia Bem que eu quis trazer você comigo Mas você Só me quis Acompanhar E agora Não sei onde Me encontrar Mas você Não me quis Acompanhar E agora Não sei onde Me encontrar Será Será Que você vive Em Israel Ou será Que você Está no céu Será Que você vive Em Israel Ou será Que você Está no céu O Ê Mas você A Ün Esse homem tá me matando Me acertou o coração Por mais que eu queira ir esquecendo Minha alma me diz que não Meu coração aguado Perido e abandonado Não sei por que a vida me trata assim É por favor, pode mentir essa dor Ai, coração espinhado Vamos por hoje, esse medo de amar Ai, como me dói esse amor Ai, coração espinhado Ai, como me dói esse amor Ai, coração espinhado Como doi ser exercido Como doi, mi coração Como no início este vivo Se voce comigo amor Corazão espinhado Corazão machucado Corazão apaixonado Corazão espinhado Corazão espinhado Corazão espinhado Torazão espinhado Continua Como dói ser esquecido, como dói o coração, como dói ser sempre vivo, sem você comigo, amor. Corazão espinhado, coração machucado, coração apaixonado, coração espinhado, coração espinhado, coração espinhado. Música Não se esqueça meu amor Quem tem mais de amor foi eu Sempre foi o seu calor Que minha alma acerteceu E não foi o favor E mesmo vai cantar A cantar O amor de Ana Em que eu trago sem querer Quase que me vou parar Não consigo te esquecer Oh Diana vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o seu calor Vem viver Pra mim, Diana Vem, querida, minha vida Vem que pra sair E eu te espero E eu te quero Com paixão, oh, 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 oh Com nenhum pode fazer de mim Com nenhum de tudo aquilo que eu fiz Para quem doer essa felicidade E sem nenhum morrer de saudade Vem amor, oh, 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 vem amor Com nenhum amor, oh, 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 vem pra mim Vem, 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 vem Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Oh, quero Vem, 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 amor Tudo a crescenda Tudo é um amor Teus olhos Sempre assim, linda Quando a crescenda Deve a me guiar Eu gostaria de ter seu carinho Não me deixe, amor Soa Viceninho Lindo, tenho no teu calor Esse mesmo amor Vou ter um gatinho Pode, por favor Oh, oh, quero Nem pena de mim Não quero Nem seu calor Vira a tristeza Tudo é morro Teus olhos Eu olho pra subir lá São filhas Vem minha filha Eu não sei viver Sem teu carinho Não me deixe amor Sou alto e sem vinho Sem o seu calor Me sinto seu amor Não sei vazio Volte por favor Oh, quero Nem pena de mim Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva é grata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente mudou a flor Pra ela vai contar Que o meu coração se partiu Tu agrega o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Pois é assim O ritmo dos pinos Ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fiquem A esperar então Lorena que me faz chorar Tu agrega o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Fique a fim Sou a traga meu beijinho Sou a traga meu beijinho Pois é assim Sou a traga meu beijinho Pois é assim Sou a traga meu beijinho Diga a ela pra não me deixar Que se afir O ritmo dos pinos Só cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fiquem A esperar então Lorena que me faz chorar Oh chuva tá no meu amor Chuva, chuva tá no meu amor Oh chuva tá no meu amor Chuva, chuva tá no meu amor Oh chuva tá no meu amor Oh chuva tá no meu amor Oh chuva tá no meu amor Aperase me faz chorar E aí